Proibido, pô! É que é legal! O que é proibido é melhor! Porra, é que não é legal! Não, mas aí não dá pra ver não! Vai da ponta! Pô, que segredo militar que seja proibido de fotografar? Pô, uma palhaçada! Palhaçada! Mal do mundo, cara! Vou gravar e vou colocar no YouTube! Viu que tá gravado a cara desse cara aí agora? O que? Tá gravado a cara dele aí! Ah, essa cara não é o cara! Depois eu sento igual, não entra mais ninguém! Ih, rapaz, segredo militar! Vai pegar tudo aqui! Tem a mãe pra provocar a terceira guerra mundial! E aqui tem a rádio do caril! É? É uma torre! Ponte e vista! Ponte e vista ali dentro da ilha de... Vai abrir pra lestos! Apaga a luz aqui! Vai abrir pra lese! Vai abrir pra ele! Pode sair da área militar aqui! A área militar! Vou pegar a equipe aqui... Que a gente fez a poesa de invadir! Uuuui! Que aí eu não vou preso sozinho Porra, daqui tá de bem melhor do que lá de baixo É verdade, cara Se o cara quiser Só dessa câmera aí é boa, né É, boa sim Que nem maluco, Nadão